Bom dia, meu nome é Clara, hoje eu vim apresentar um projeto de iniciação científica sobre a orientação da professora e doutora Cláudia Costa Prochado em História Medieval, no qual eu trabalhei com o livro medieval The Book of Marjorie Kemp. Então, o nome do Trabalho é o Deus e a Mulher é uma pesquisa de uma intersecção que dá a espiritualidade própria do período medieval com as questões de gênero, por ela ser uma mulher escritora, que é um assunto que vem ressurgindo no campo historiográfico, e perceber como é que se dá essa ligação da espiritualidade medieval com o gênero. Então, o objetivo geral do trabalho foi, eu peguei a segunda parte do livro, ele é dividido em duas grandes partes. A segunda parte, o objetivo do livro é como se fosse uma auto-geografia, vamos botar assim. A Marjorie, ela se converte, ela era uma mulher medieval que se converte, e com esse livro, ela vai, a partir de terceiros, eles escrevem para ela, quando ela digita, as experiências religiosas que ela teve, enquanto peregrinação, ela saiu de sua casa para fazer peregrinação, para fazer a obra do Senhor, que ela entendia como aquilo foi sua conversão. Então, o The Book sendo separado em duas partes, a primeira falando sobre essa conversão, esse processo de peregrinação, e o segundo já com ela um pouco mais velha, a segunda parte, sendo uma parte adicionada um pouco depois da primeira edição, que ela já vai narrar quando ela estava um pouco mais velha, quando os filhos dela já estavam um pouco mais crescidas, e eu achei interessante trabalhar com essa parte do segundo livro, para, do segundo parte do livro, para tentar retratar essas partes de o que é ser mulher, o que é ser do gênero feminino, não gênero, mas assim, o que é ser do sexo feminino dentro da Idade Média. Então, é isso, tem o livro, ele foi produzido por volta de 1400, mais ou menos nessa época, e a Marjorie, ela era uma mulher medieval, que ela tinha certo acesso a alguns privilégios. Ela era filha de um homem que foi prefeito, ela se casou muito cedo, prefeito de uma cidade, né, lá, de Lyons Gate, e ela teve acesso, assim, ela não sabia ler e escrever, mas ela tinha acesso a algumas coisas, alguns objetos mais de erudição. Então, a Marjorie, ela se casa depois com um homem, e depois de alguns anos, quando ela vai ter seu primeiro filho, ela recebe uma revelação divina, que faz ela ter o primeiro encontro com Jesus, né, com o criador dela, e ela se converte, então, isso já causa muito impacto para ela. Mas é só depois de ter alguns outros filhos, 14 filhos no geral, que ela vai pegar essa missão para ela, e vai sair de casa com, sobre a, o discurso que ela teria que fazer isso, porque é uma, é uma missão divina, então, ela já, nesse parâmetro medieval, ela já consegue sair de casa sobre esse discurso do divino, e ir peregrinar. Então, essa questão da legitimidade espiritual, e a questão da autoria, porque por mais que a Marjorie tenha vivido esses momentos, ela não sabia escrever, nem, então, ela dita o texto para que homens, principalmente do clero, né, monges, escrevam isso, porque dentro da lógica medieval, também temos que entender que, é, a autoria não tem a ver com quem escreve, mas sim com quem, é, com quem dita, com quem fala as coisas, não tem muito essa noção de autoria que nós temos no dia de hoje. Então, é interessante ver essa questão do Marjorie Kemp, porque por mais que ela tenha essa lógica medieval, que envolve toda a Idade Média, a questão de gênero vai ser muito presente ali, porque ela é uma mulher que teve filhos, ela sai de casa, vai peregrinar, e ela passa sozinha, ela vai encarar pessoas questionando a fé dela, questionando a autoridade dela, e, até como mulher sozinha, em pegar coisas, pegar navios, transportes com homens, essas coisas, isso atrapalha um pouco, isso interfere na questão como ela vê as coisas, e, especialmente no segundo, no segundo livro, é quando ela já parou de fazer peregrinações, e agora ela vai cuidar da própria família dela, quando até que o marido e o filho dela morrem, e ela fica com uma missão de cuidar da própria, da Nora. Essa parte da Nora é importante, porque é a que vai nos permitir conversar sobre rede de apoio feminina, na Idade Média. Ela se... O livro fala que o filho dela contava muito sobre a mãe para a esposa, e a esposa ficou muito ansiosa para conhecer a Marjorie, porque eu via coisas maravilhosas do que ela fazia, né, da peregrinação, então, quando eles já visitam e esse filho morre, a Marjorie toma para si essa coisa de levar a Nora de volta para a Germânia, porque é um dever dela, mas ela também fica assim, porque ela fica mexida, porque ela não quer voltar a fazer passeios, mas, ao mesmo tempo, ela entende que tem uma igualdade ali que ela tem que trabalhar, porque uma mulher sozinha não pode ter tanta mobilidade assim. Então, a peregrinação da Idade Média também é importante perceber que a Marjorie é um dos exemplos de mulheres que tem, ligando com essa coisa de rede feminina, um dos personagens muito importantes para a gente no livro é a Juliana de Northridge, que também era uma mística, assim como a Marjorie, e em certo momento elas se encontram e elas vão trocar essas experiências, assim, de questão de... trocarem experiências com mulheres medievais que estão fazendo peregrinação e levando a palavra do Criador, e elas se legitimam porque a Marjorie vê a Juliana como uma pessoa de autoridade, então, se a Marjorie faz aquilo sobre o selo da Juliana é porque é uma coisa legitimada. Então, a questão da autoria, eu já conversei, e essa questão dela escrever, o fato de ser uma obra escrita e ser conhecida como a primeira autobiografia é muito importante porque, mas que a Marjorie não tenha escrito, a primeira biografia, perdão, e a Marjorie não tenha escrito, é importante para perceber que as mulheres tinham sim, só não é muito conhecido nosso, porque muitos falam na internet média de grandes heróis masculinos, de grandes santos, mas as mulheres também tinham a possibilidade de se mexer dentro daquela lógica de, usando os próprios parâmetros dessa lógica de, ah, o senhor falou, o senhor falou comigo, então ela tem essa legitimidade de sair de casa, deixar os filhos e peregrinar em pró dessa missão. Então, bem concisamente, o artigo explicou bem mais, mas é essa questão de como a espiritualidade ela é indissociável da questão da Idade Média, mas não, de forma nenhuma, ela vai apagar a questão feminina. ela vai ajudar essas mulheres a se erguerem e perceberem como mulheres, como serem mulheres na Idade Média e como elas podem se mover dentro dessa lógica da espiritualidade. E eu acho que é isso, obrigada pela oportunidade de, a professora Cláudia me dá a oportunidade de fazer essa pesquisa mediante as orientações dela, obrigada pela FAPDF pela oportunidade de colaborar, fazer essa pesquisa e espero que ela seja útil para fazer contribuições com o campo da história medieval, com a história de gênero e também a história do conhecimento, de literato, de livros e é isso. Muito obrigada.